Internautas critica posicionamento da Isabelle. Sim, Isabelle agora está diretamente com as fadas, mas não era diferente, né? A Raquel era a única ligação que Isabelle tinha com os gnomos. Com a saída da Raquel, Isabelle com certeza vai ficar com as fadas, porque é a segunda pedianizade, né? Lógico, mais com o Davi, na verdade, né? Nem tanto com as meninas, mas ela vai se aproximar mais delas aí, porque é a única solução que tem, não tem mais Raquel e não tem mais Michel. E aproveitando o gancho, eu quero saber de vocês, gostaram da saída da Raquel? Caraca, 97,14%. E ainda os apresentadores lá falaram que foi porque ela foi com duas amigas. Eu acredito que mesmo que ela fosse ali com... Não sei, é, tem essa também, né? Tem essa, né? Porque foi com duas pessoas do mesmo grupo ali das fadas. Tem esse também por ela. Se ela tivesse ido com outra pessoa, sei lá, com o Buda, com a Lady, ela não teria saído do paredão. É, realmente, eu concordo. Mas, enfim, o que vocês acham de tudo isso? Isabelle, próximo ano sim dos fadas. Agora eu acho que ela não vai desvincular mais dos fadas, né? Assim eu espero, porque toda vez ela se desvincula, e aí o Davi briga com ela, e depois volta, briga, volta. É, ó, coxorralha da gota serena, né? Deixe nos comentários, deixe teu like e me segue aí pra mais vídeos. E aí